Depois disso, a gente tem a série Daystrain, que ele é uma mistura de adaptação de Drácula de Bram Stoker, muito mais de Drácula mesmo do livro, com Nosferatu. Porque assim, muito porque ele pega muito da história, das características, mas aqui a gente está em 2014, estamos nos tempos atuais, e ali chega num navio de transporte, uma coisa meio esquisita, ninguém sabe o que é, e aí abrem para ver, e aí começa-se uma pandemia, chega de avião inclusive, de navio, começa-se uma pandemia onde as pessoas vão morrendo, vão sumindo, e é um filme de zumbi vampiro, numa cidade, e assim, eu acho essa série muito boa, porém, eles tentaram fazer mais do que conseguiam com efeitos especiais, e eu acho que com o orçamento deles, acabou não funcionando muito bem. A série, ela é criada, produzida, e até dirigida em alguns momentos pelo Guilhermo Del Toro, ela mostra meio como se a chegada do Nosferatu ali, numa cidade atual, tentando tomar ela, né, não tem um romance, não tem nada disso, só que a série vai acompanhar essa invasão, essa nova, assim como no de 1979, quando Nosferatu olha para o Renfield e fala, Siga o Norte, vá, que a praga seguirá junto a você, que é uma referência clara à praga que dizimou um terço da sociedade europeia, de toda a Europa, né, então aqui a gente tem mais ou menos a mesma coisa, né, o Nosferatu do Strain, ele quer tomar, ele traz ali a praga, que ela é contaminada através dos ratos, mas eles insistem em mostrar muito o monstro, é legal em alguns momentos e tudo mais, só que ele é muito feio, só que ele é muito feio digitalmente, ele é uma coisa muito falsa, então não pega muito, mas a série é boa, se você tem paciência para um CGI meio ruimzinho, vai que vale a pena, e ela não é longa, ela é uma série de quatro temporadas só, e são 13 e 10 episódios as temporadas, então vale a pena tentar. Junto com essa de séries, tem uma série da Netflix também, ela se chama Drácula, desde 2020, e ela adapta meio que a história do Drácula contada ali, são três episódios só, não é uma série muito ruim, mas ela é contada no mesmo formato do Drácula de Bray Stoker. Tem ali o Drácula no passado, as coisas acontecendo, depois no presente, e aí no futuro, Drácula tá vivo. Então, acho que pra quem nunca viu nada do Drácula e quer ver alguma coisa mais atual, esse aqui é legal. Porém, eu acho que essa série, ela é bem ok, assim, Drácula de Bray Stoker ainda é melhor que ela, mas eu acredito que por ser no formato de série e tudo mais, atualizado, esse daqui dá até pra relevar. Então, se você não quer ver o filme do Drácula de Bray Stoker e você achou muito chato, vai assistir esse aqui. Esse aqui é ok, dá pra ver, mas eu não acho tão bom assim. O Drácula de Bray Stoker, por mais que seja um pouquinho chatinho, é melhor do que esse aqui. O Drácula de Bray Stoker